Sou mulher que falou isso daí? Foi minha mulher, né? Boa pra terra, irmão! Já tomou tiro, irmão? Cara, já tomei, irmão. Aonde? Tomei na perna. É mesmo? Dá licença. Tira, 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 tira. Não dá perguê, cara, mas foi bem aqui, ó. Nos ataques. Ah, na época de 2006? Nos ataques foi baleado. Tentaram te matar? Foi. Eu tava fardado indo embora pra cá. Alô, Júlio! Caralho, irmão. Sentado me matar. Acorde pra 8 horas da manhã. Você tava fardado? Fardado, eu tinha uma Cherokee preta, cara. Aí sentar a madeira ali. Opa, tá aqui. Como é que foi esse dia? Conta pra nós, irmão. Tava indo embora, cara. Indo embora, é uma Falcon. Passou do meu lado, assim. Uma Falcon, dois malucos em cima. Os caras olharam pra mim, olharam de novo e vira farda, né? Ganharam a farda. Tava fardado. Aí eles diminuíram e foram pro outro lado. Porque eles foram pro outro lado, tipo, foram ultrapassar pela direita. Mas já vieram sentando o dedo, cara. Caralho. Do jeito que os caras deram o tiro, cara. Pegou na perna aqui, assim. Eu já senti que pegou do vidro, se pegou na perna. Eu falei, ô misericórdia. Sentei o pau, mas nesse dia aí, não teve boi não, cara. Os caras foram embora mesmo. Fiquei baleado ali. Fiquei baleado ali. Nasci de novo, hein? Enfiei o carro no muro lá. Mas é porque os caras se precipitaram também. Porque se os caras chegam mais perto de você... Ah, não, mano. Se os caras tivessem, ó... Se eles já tivessem me ganhado antes e colado, tinha andado na minha cabeça. Eu não tinha visto, cara. Não tinha visto. Eu estava ali, fardadão, na viatura, no meu carro, indo embora ali de boa, olhando retrovisor, vi a moto vindo assim, dois malucos. Falei, caralho, né, mano? E arma na mão. Sempre, né, mano? O jeito tem que estar lido. Arma na mão. Sempre gostei do carrão automático, de boa, caiu na mão aqui, meu. Quando eu vi que diminuiu, foi pro outro lado. Você tenta ganhar, né, meu? Mas o trânsito, uma barca grande daquela dali. Como é que você manobra aquilo? Como é que você fica fazendo correria pra todo mundo? Cidade fechada. Você está sentado dentro. Foi aonde, Zé? Sentado no centro de Guarulhos. Centro de Guarulhos aqui? Porra, mano. Não tem a estalhada que fala agora essa ponte aí, não é? É, é a ponte estalhada. Sai na Paulo Facine, né? Isso. Indo pro centro, cara. E não teve boa. Ali eu nasci de novo. Ali eu falei assim, mano, podia ter acertado mais, hein? Deram uma pá de tiro. Ah, deram uma pá? Deram uma pá de tiro. Mas furou o seu carro legal ou pegou? Pegou, acho que tinha uns quatro tiros no meu carro. Caralho, mano. Porta e vidro, cara. Aí esse que varou, pegou na perna. Não foi tão pra zoar tanto, porque ele diminuiu o impacto da munição. Quando pegou na... Pegou no vidro. No vidro. No vidro do carro. Mas aqui em Guarulhos, você trabalhava aqui em Guarulhos nessa época? Eu trabalhei em Guarulhos um bom tempo, cara. Trabalhei aqui em Guarulhos um bom tempo. Mas esses ataques aí, conseguiram zerar alguém? Tava liberado? Ah, os caras... O cara falou, não, vai na moral, vamos, não vamos puxar muita... Pra nós, não. Naquela época lá, o... Porque a rota foi liberada, a rota... Teve boa e não, não era só a rota, não. Quem tivesse apetite, força tática, que tivesse apetite, meu.